Mais um Elas Falam Tudo No Ar e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é minha amiga e também jornalista, influenciadora, modelo fotográfica e ex-bailarina do Faustão. Seja bem-vinda, Thaís Ock. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, adorei estar aqui. Amiga, adorei te receber aqui. Sinta-se à vontade. Obrigada. E agora vamos voltar lá no tempo e falar da Thaís pequenininha. Sim. Eu já até comentei com você quando eu era pequenininha. Eu sempre gostei dessa coisa da mídia, né? Minhas brincadeiras eram pegar microfone, cantar, ser apresentadora. Sempre gostei desse lado de mídia. Diz que você não podia ver uma câmera que você já sentia artista desde pequena. Não, não. Adorava, colocava clipe na televisão, ficava dançando, ficava cantando. Vindo de uma cidade muito pequena, que é o Ubar, interior de Minas Gerais, que inclusive é a cidade do meu produtor, Peter. É de Ubar também? Que legal! Você sentiu alguma... Você sentiu que as oportunidades foram mais difíceis pra você por conta disso? Por ser do interior aqui no Rio? Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, o Ubar foi uma cidade que me acolheu muito, né? Eu comecei lá. Eu trabalho com mídia, não tanto quanto hoje, que as redes sociais de uns cinco anos pra cá que elas aumentaram, né? Mas assim, o Ubar me acolheu e foi lá que eu comecei todos os meus trabalhos. das lojas pequenas, das marcas pequenas e a gente precisa começar de alguma forma, né? Então eu acho que não. As coisas são um pouco mais atrasadas, né? No interior, mas pelo contrário. Foi uma cidade que sempre me acolheu e que abriu as portas pra eu continuar. Quais foram os seus primeiros trabalhos de moda quando você era pequenininha lá no interior? Então, eu fotografo desde os meus 15, 16 anos. Ah, não era tão pequenininha então. É, não, não. Quando eu era criança, era sempre brincadeira mesmo e tal. E comecei profissionalmente, com 15, 16 anos, que eu já tinha o padrão de corpo que eu tenho hoje, já era uma mulher, né? Vamos dizer assim. Então, comecei fazendo confecções, porque o ramo de confecções na minha região ali é muito grande. Jeans e marcas, né? E aí eu comecei a fazer fotos de campanha, porque há 16, 17 anos atrás ainda não tinha Instagram, as redes sociais ainda não estavam fortes como estão hoje. Então, comecei com campanhas e foi por aí. Com 15, 16 anos eu já comecei. Thais, e tem alguém que você se inspirava naquela época lá atrás? Você tinha alguém como ponto de referência? Alguém que você se inspirava? Naquela época não, porque, volto ao mesmo ponto, né? Nós não tínhamos muito acesso à… Rede social, não existia. A gente não tinha tanta inspiração de moda, de tendência, aquela coisa. Mas quando eu era pequenininha, eu me inspirava nas apresentadoras. Eu amava a Eliana, amava a Kelly Key, todas as músicas da Kelly Key. Não tinha paquitas, não? Que veio o som, era ser paquita. Não, as paquitas não eram tanto assim. As paquitas, eu era muito, muito novinha. Adorava aquele grupo que já até acabou, o Ruge. Nossa! Eu amava, eu tinha umas amigas na escola, a gente fazia apresentação com as músicas da Ruge. Cada uma era uma. Então eram essas coisas da época, né? Essas eram minhas inspirações principais. E você tinha incentivo da família? Sempre tive, assim, a minha família, ela me incentiva a tudo. Sempre tive o apoio de toda a minha família, da minha mãe. Às vezes eu quero uma coisa, ou queria uma coisa. Minha filha, faz, é da sua vontade, sempre com juízo, com responsabilidade, faz. Então sempre tive o apoio. Você era de alguma agência de modelo? Ou as pessoas te convidavam porque te viam na rua e eram bonitas? Aquelas coisas assim que surgiam. É, me convidavam porque, como é cidade pequena, né, em Ubar, todo mundo se conhece, né? Então, é... E é mesmo pela imagem e tal. E hoje eu tenho, hoje eu sou agenciada, tenho uma agência que é de Minas, né? Mas que a gente atende o Brasil todo. Mas antes não. Antes eu comecei por mim mesma. E conta agora pra gente como surgiu o convite pra ser a bailarina do Faustão. Pois é, em 2009, eu ainda não tinha 18 anos, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E um professor da escola me chamou pra assistir o programa, pra ir assistir. E aí, falei, ah, vou. Fazendo nada, bora. Aí fui lá, eu fui convidada pra fazer aquela linha de frente. Que é a galera mais bonita. E aí eu sentei ao lado do coreógrafo, que na época era o Silvio Lengruber, não sei... Hoje, eu acho que o programa nem tem mais, né? Não tem mais as bailarinas, enfim. Não tenho acompanhado. E eu sentei do lado dele e ele gostou muito do meu perfil. Perguntou se eu tinha alguma... Se eu era bailarina, né? Se eu tinha alguma coisa com dança. E eu disse que não. E realmente, eu não tinha. Eu era... Caia ali de paraquedas. Ele falou assim, ah, mas manda umas fotos suas, porque você é o perfil do balé e tal. Cheguei em casa. Eu falei, mas eu tenho 17 anos, mas faço 18 meses que vem. Aí ele falou assim, não, manda sim, manda. Aí cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou, ó, minha filha, manda então. Quem sabe, faz o teste. Eu tenho uma tia que mora aqui, que é como uma mãe pra mim. Que, inclusive, eu morei com ela esse um ano e meio. Que eu morei no Rio, né? E ela falou, não, eu vou com você, bora. Vamos fazer... Aí eu mandei minhas fotos, que eram fotos mais amadoras na época. Que eu não trabalhava tanto, né? Com a moda, assim. É... E aí mandei, fiz o teste. Passei no teste e comecei. Fiquei 2009, 2010. Quase um ano. E foi uma experiência, assim, fantástica. Foi muito legal. Não sabia dançar, como eu disse, né? Caí de paraquedas. Mas o coreógrafo te ajudou. Sim, sim. A gente tinha os ensaios sempre, né? A gente não entrava em palco sem... Sem estar ensaiada e bem ensaiada. E você se dava bem com aquela mulherada lá? Ou tinha umas rixazinhas entre vocês nos bastidores? Não, graças a Deus. Eu sempre me dei bem. Tinha umas que eu tinha mais intimidade, né? Mais amizade. Outras, muito pouco. Mas nunca tive problema nenhum. Sempre me dei bem com todo mundo. E você mantém até hoje algumas amizades dessa época do Forçam? Sim, eu mantenho algumas amizades. Assim, poucas, né? Mas bem duradouras. Porque, ó, são 12, 13 anos, né? É, há muito tempo. Thaís, depois do Balé do Faustão, você voltou para a sua cidade e ingressou na faculdade de jornalismo. Como que surgiu esse interesse? Isso. Voltei realmente para estudar. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada à TV, à mídia. Eu queria fazer artes cênicas, mas como na minha cidade não tinha esse curso e nem próximo algo relacionado ao teatro, eu vim para o jornalismo porque o jornalismo era o que mais se aproximava daquilo que eu gostava, assim. Com o jornalismo, eu falei, vou tentar esse jornalismo, assim. Não é exatamente o que eu quero, mas vai me dar um engajamento ali para o que eu quero. Aí resolvi fazer o jornalismo. E amei. Foi uma faculdade, assim, excelente. Faria novamente. É, a gente tinha a mesma vontade. Eu também fiz jornalismo porque eu queria apresentar alguma coisa na vida. Mas não era aquele jornalismo diário. Do acidente, da chuva, do buraco, do assalto. Não era aquilo. É uma coisa mais dinâmica. É tipo esse bate-papo que a gente… Saber se portar num microfone, numa câmera. Então, isso, pelo menos para mim, o jornalismo ajudou muito. Por isso que eu falo que hoje em dia não foi à toa que eu caí de paraquedas aqui nesse podcast. Verdade, verdade. Durante a faculdade, como foi sua experiência estagiando no Grupo 1 de Comunicação e comandando o programa Conexão Influencer na TV e rádio? Isso. Assim que eu comecei a faculdade, eu fui procurar, né? Algum emprego que tivesse mais ou menos o perfil para eu estudar e, ao mesmo tempo, eu praticar aquilo. Era tipo um estágio isso? Isso. Foi um estágio de quatro anos. Eu tinha o meu programa, né? Que era o Conexão Influencer e assinava o Jornal Folha do Povo, que eu fazia o social do jornal também. E foi, assim, maravilhoso para mim, porque eu aprendi muito na prática, né? Aprendi muito. Várias matérias da faculdade, eu vivia aquilo todos os dias. Então, para mim, foi um encaixe perfeito. Foram quatro anos de muito aprendizado lá. Ó. E vem aqui, após tudo isso, surgiu também a Thaís Modelo. Em que momento você percebeu que essa seria a carreira que você seguiria? Sim. Sim, eu sempre, né? Desde mais nova, trabalhei com foto, né? Eu sempre gostei. E depois que eu voltei do balé, eu tive, assim, muitos contratos relacionados ao balé. Assim, a ex-balarina do Faustão, nananã. Então, isso, assim, foi um gancho para mim dar uma deslanchada grande. Uma porta de entrada. Foi, com certeza. E aí também vieram as redes sociais, né? Aí, nesse tempo, já tinha passado do Orkut para o Facebook, já era uma coisa que já estava começando mais. E tanto que eu fui a pioneira na minha cidade a começar com redes sociais, começar com divulgações, com criação de conteúdo. Então, na verdade, você é super conhecida lá, né? Sim. Lá, eu sou bastante. Lá, sim. É, muito legal. Lá em Ubar, sim, eles me acolhem muito bem. É, e daí você seguiu, lembrando que a Thaís é maravilhosa, linda, super gostosa. Ela é modelo fotográfica, não é modelo de passarela. Não, modelo de passarela, não. Modelo fotográfica mesmo. Com um corpão desse, não tem como ser modelo de passarela. Como que foi esse reinício da sua carreira em frente às câmeras, agora como modelo? Como é que foi isso tudo? Em frente às câmeras? Ah, pra mim, eu sempre lidei muito bem, né? Com câmeras, porque eu vim trabalhando com isso desde sempre. É... Ah, pra mim sempre foi normal, assim. Sempre lidei bem com todo tipo de câmera. Você teve algum desafio nessa jornada sua? Nesse meio midiático? Sim, a gente sempre tem desafios, né? Mas a gente, eu pelo menos, procuro encarar da melhor forma os desafios. É, eu vim morar no Rio, muito nova, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ficar longe da família, por mais que eu morasse com uma tia, que era uma mãe pra mim. Eu tava longe de toda a minha família. Eu tava vivendo uma experiência que eu jamais imaginava viver, né? Foi, assim, uma coisa muito rápida, do nada. Então, assim, vir pra cá, enfrentar o Rio de Janeiro sozinha, muito nova, com pouca maturidade. Que a gente com 18 anos não tem maturidade, né? Eu falo que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, as coisas seriam totalmente diferentes. Então, esses são alguns dos desafios. Mas a gente enfrenta um desafiozinho todos os dias. Mas um desafio bom. Aí você voltou pra tua cidade, fez os quatro anos de faculdade lá. Sim. E depois retornou de vez pro Rio? Não. Eu, na verdade, moro entre Rio e o Bar, né? Eu ainda continuo lá, porque hoje, 70% do meu trabalho ainda é lá. O que eu consigo migrar pra cá, eu faço aqui, né? Aqui no Rio. Mas ainda fico entre lá aqui, até por causa da minha família também, né? Que a gente tem uma união muito grande, eu não fico longe. Mas é um mês, pelo menos uma semana. Durante um mês, pelo menos uma semana, eu tô lá em Minas, atendendo todas as minhas marcas. Todas as minhas lojas. E não fico, assim, de totalmente 100% aqui, não. Vou muito lá. Aqui é mais a minha vida pessoal mesmo. Como que você se prepara pra uma sessão de fotos? Agora conta um segredinho pra nós. Na verdade, assim, não tem muita preparação, né? A gente sempre pede um roteiro, que existem várias marcas de vários segmentos, né? Eu atendo, assim, todos os segmentos. Moda, cosmético, perfumaria, moda fitness, tudo, tudo. Eu vejo lá no seu Instagram, você anuncia até uma boate. Boate, bar, contratou, a gente tá fazendo, entendeu? Então, assim, eu sempre peço um roteiro, né? Porque existem alguns segmentos que eu não faço muito, sensual, essas coisas. Não é o meu perfil, eu não pego. Então, antes, eu peço todo o roteiro da marca, né? A gente analisa a marca, eu com a empresa que eu trabalho, né? Que é a MM Agência. E aí a gente analisa e pede um roteiro. E, assim, a gente vai sempre da mesma forma. Eu atendo uma marca, pode ser a maior marca e a menor marca, da mesma forma. Com a mesma humildade. E sempre tentando fazer o meu melhor. E a agência que te indica? Sim e não. Algumas é por contato teu próprio. Eu tenho o número dela no meu Instagram. E as pessoas, geralmente, já vão direto. Com contato profissional, já clicam direto. Vai no WhatsApp diretamente pra agência. Ah, legal. Quais são os segredos pra posar de forma tão elegante, natural, rodeada por tantos equipamentos e pessoas à sua volta, Thaís? Eu acho que não tem segredo, Elayne. É o costume, a prática. É você fazer o que ama. Eu me sinto, assim, em casa. Pode ter a câmera que for. Eu tô, assim, super ali, natural. Claro, né? Que a gente tem que estar na pose. Tem que elaborar aquele personagem ali, né? Mas eu não vejo dificuldade alguma, assim. Não tem aquela preparação. Ó, eu preciso fazer aquilo. Não. Já se acostumou, né? Já tirou de letra. Eu vou com a naturalidade. Vou sempre tranquila. E aí, flui muito bem. E como que você lida, Thaís, com essa pressão agora do mundo da moda? Ou então, também, com essa pressão do corpo perfeito? O que você acha disso? Eu acho que é bem complexo, né? Essa questão do corpo perfeito. A gente quer sempre buscar a perfeição, né? Mas a gente tá vendo muitos casos aí que a busca da perfeição tá prejudicando muitas pessoas, né? Na saúde, em geral. Na questão da moda, né? De tendências, eu não me considero uma ditadora de moda. Eu tenho, né? Sigo muita coisa de moda porque eu amo, acho lindo. Mas não me considero uma ditadora de moda. Eu sou uma criadora de conteúdo, uma influenciadora de vários segmentos. Mas em questão dessa busca da perfeição aí, eu acho que tá sendo uma coisa, hoje em dia, como eu disse, bem complexa, assim. As pessoas estão muitas exagerando muito, apesar de eu achar que o que incomoda, a gente tem que mudar, sim. A gente tem que cuidar da saúde, mas sempre pensando na longevidade, sempre porque não adianta só o agora. Hoje nós somos novas, nós já temos a beleza da juventude, né? E depois, na hora que precisar mesmo mexer, precisar... As pessoas não estão pensando nisso, estão se transformando... Atualmente. É, mas cada um tem a sua opinião e eu super respeito, tem trabalhos maravilhosos que eu acho que, assim, tinham que ser feitos indispensávelmente. Mas tem muita gente exagerando um pouco, na minha opinião. Como acontece com a escolha dos projetos? Tem sua participação ativa na escolha ou você deixa sempre por conta da sua assessoria? Não, sempre tem. Não tem um trabalho sequer que ela fecha sozinha. A gente... Ela fecha, a gente faz uma reuniãozinha pra acertar tudo. É, meu Media Kit... Ela já tem o meu Media Kit que já tem tudo, valores de tudo, né? Então, assim... É... Ela senta comigo ou a gente faz de vídeo, ó, fechei com a marca tal e tal, vai ser assim... Podemos fechar mesmo, né? Concorda com tudo. Então, sempre... Ela não fecha nenhuma marca sem o meu aval. Eu tô sempre junto. Você sempre muito ativa nas redes sociais, desde a época do Orkut, agora Facebook, Instagram, TikTok. Você sabia dessa importância pra sua carreira como influenciadora? Não imaginava. Eu não imaginava que as redes sociais iam crescer tanto como cresceram, né? E não imaginava que eu, hoje em dia, eu poderia trabalhar... Praticamente, o meu trabalho é só rede social. Até porque os trabalhos que vêm de campanhas, né? Campanhas publicitárias, vêm do meu Instagram. O meu portfólio hoje, o meu cartão postal é o meu Instagram. A minha marca é o meu Instagram. Então, eu jamais imaginaria que ia ter esse crescimento, assim, nas redes sociais. E como você enxerga o papel das redes sociais na construção da sua marca pessoal e na interação, também, com o seu público? Exatamente isso que eu falei. Hoje, a rede social é um portfólio, né? É a sua marca ali. É a sua cara. Muitas pessoas postam toda a sua vida, assim, 24 horas. Isso é muito aberto. Apesar de eu, Thaís, não postar tanto a minha vida pessoal. O meu Instagram, ele é mais profissional mesmo. Gosto sempre de uma coisinha, outra. Acho muito... Amo. Mas eu não posto tanto, tanto a minha vida profissional. Ou a minha vida pessoal, desculpa. A minha vida... Eu posto mais a minha vida profissional, os meus trabalhos. E eu acho que, assim, é essencial. Hoje, a rede social é tudo e só tende a crescer. Hoje, as vendas todas são no Instagram. Você abre o Instagram, é venda de todo o segmento, de tudo. De cursos, é tudo online, é tudo digital. E eu acho que tende a crescer cada dia mais. É, agora, como que você lida, amiga, com as críticas? Você já recebeu algum comentário lá que te deixou mal-humorada ou irritada? E que você respondeu a pessoa? Ou você exclui, deleta? O que você faz quando recebe coisas de crítica? Não vou te falar que eu nunca respondi. Que de vez em quando pega a gente naqueles dias, assim, a gente dá-lhe umas respostas, né? Mas eu, na verdade, eu penso assim, as críticas não me incomodam. Claro que, na hora, deixa a gente... Nossa, que coisa chata, que comentário, né? Deixa a gente um pouco chateada, vamos dizer assim. Mas isso, nada mais, nada menos, que é um problema da pessoa que tá fazendo, né? Dos haters, da pessoa que tá fazendo esse comentário. É uma pessoa com uma vibração baixa, com pouca luz, provavelmente afastada de Deus, né? Então, elas estão ali incomodadas, com certo tipo de inveja. Isso é um sentimento dela, né? São comentários totalmente desnecessários. Quando é uma crítica construtiva, a gente recebe super bem, né? A gente vê quando é uma crítica que vem pra gente melhorar, né? Isso aí é maravilhoso. Mas esses haters, essas conversinhas, assim, não me incomodam. Sempre tem, não tem jeito. A gente que é exposta, né? Não tem jeito. Não tem como. Mas hoje, o que eu faço? Finge que eu não vi, porque eu acho que a melhor forma de desprezo é o silêncio. Então, eu não respondo, finge que eu não vi. A pessoa fica lá no vácuo, não manda mais. E, às vezes, quando eu tô triste e leio um comentário desse, fico até mais feliz, sabia que eu falo? Pelo menos eu incomodei alguém. Tá incomodo, pelo menos tá sendo vista, tá ali dando uma cutucada, né? Vejo que seja de crítica, tô sendo lembrada. É verdade, é verdade. Thaís, como que a experiência no meio midiático ao longo desses 17 anos tem moldado a sua perspectiva profissional? Já são 17 anos na mídia? 17 anos. Agora, agora com mais, um pouco mais profissional, né? Hoje, a cobrança tá sendo muito maior. Hoje em dia, é o que você falou, você escolhe as campanhas que você quer fazer. Escolho. Assim, eu tento atender ao máximo, né? Existem alguns perfis que eu não atendo, mas eu tento atender ao máximo todas as empresas. Mas, eu acho que, assim, eu tô no lugar certo, fazendo o que eu sempre amei. E eu acho que o mundo digital tende a crescer cada dia mais, como eu falei. Eu acho que daqui uns anos, tudo vai ser digital. Tudo. Eu acredito nisso também. Tudo vai ser digital. O que só não pode ser são os relacionamentos digitais. É, aí não tem como. É, já é demais. Porque também já tá super na moda. Mas já tem, sabia? Vários. As pessoas não se conhecem aí pelo Tinder. Pelo Tinder. É, mas existe também alguns jogos que você cria um personagem seu. E a outra pessoa cria o dela também. E vocês têm relacionamento, casam. Só que essas pessoas vivem o jogo. Ah, não. Aí já é maluquice demais pra minha cabeça. Maluquice, total. Não, eu também acho que eu… Eu prefiro tete a tete. É, tem que ser. Relacionamento não tem jeito. Então aí, você pode compartilhar agora alguma experiência engraçada ou inusitada que tenha vivido nos bastidores ao longo da sua carreira? Menina, mas é… Cada dia é uma coisa inusitada que acontece ontem mesmo. Aquele terreirizinho chique que toda influenciadora posta. É o quem vê close e não vê corre. Todo dia tem um. Eu até postei, acho que foi ontem mesmo, uma menina fazendo uma pose de bailarina. Ela num set e eles jogando água, assim. E ela fazendo aquela pose, né? E aí, ela fez a pose e depois ela levou motão bom, bateu a cabeça. Então, tipo assim, isso é real, gente. Mas a foto do clique ficou ótima. Mas o close saiu maravilhoso. Isso acontece sempre. Eu já peguei insolação, fazendo foto de moda praia. Uma vez no Espírito Santo, nós fotografamos dois dias seguidos. A gente acordava às três e meia da manhã pra começar a produção. Pra pegar o nascer do sol e depois o pôr do sol também. Então a gente ficava fotografando o dia inteiro. Voltei com uma insolação. Nossa, gente. É assim… É muita coisa que acontece por trás. É, das câmeras. Eu já passei muito por isso também. Muito, você sabe. Qual que foi o trabalho fotográfico mais memorável que você já participou? Cara, eu não tenho, assim, um… Ah, esse foi o mais legal. Pra mim, são todos muito importantes, assim. A cada trabalho é uma aprendizagem. A cada trabalho é uma experiência diferente. Não tem… Ah, aquele foi memorável. Eu não sei quando acontece umas pérolas dessas e a gente fala… Nossa, isso eu não vou esquecer nunca mais. Mas, assim, todos os meus trabalhos eu faço com prazer. São todos, assim… Pra mim, são especiais. É, porque na minha carreira de modelo, eu fotografei pra uma revista de noiva. E a gente fez um desfile em Brasília. Cara, aquilo… Antes de eu casar, né? Isso há uns 10 anos atrás. Então, aquilo… Quando eu botei aquele primeiro vestidão de noiva, eu nunca me esqueço desse trabalho. Então, eu até me emocionei. Eu já fiz um que me marcou muito também. A gente foi fotografar uns vestidos de festa. Pesados, todo bordado. Aqueles vestidos… Pedraria. Muita pedraria, longo. E Bitpoca, que é uma cidade de Minas. Sim. Que tem vários pontos turísticos, mas é tudo cachoeira, pedra. A gente subiu todas aquelas pedras. E eu com aquele vestido enorme, salto. Foram coisas de, tipo, 20 vestidos. A gente entrava no rio, saía do rio, aquela coisa. Ah, molhava o vestido? Molhava. Aí fazia os cliques. Aí depois, vamos tentar essa última foto aqui. Aí entrava aquela água congelada, aquela coisa. Então, assim, tem alguns trabalhos desses que ficam na memória. É. Mas depois o resultado ficou maravilhoso. Sempre o resultado. Quanto mais perrengue, mais lindo é o resultado. Fica bom, né? Verdade. Agora, conta um pouquinho pra gente. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com essa vida agitada de modelo influenciadora, Thaís? Sim, como eu te falei, né? Eu fico muito no rio pela minha vida pessoal. Que hoje, sou praticamente casada, né? Só falta assinar o papel. Mas eu lido super bem, né? O Sávio me apoia muito no meu trabalho. Sempre me apoia. Fala nisso. Não vai, faz. Sávio, um beijão, meu querido. Ele sempre me apoia. Marido dela, um querido. Muito amigo nosso. Então, assim, ele me apoia muito. E ele também vive trabalhando, vive viajando. Então, a gente faz o nosso pessoal, assim. Enquanto ele tá trabalhando aqui, eu tô ali. E sempre quando a gente consegue, estamos juntos, né? Por isso, eu tenho tentado migrar bastante coisa pra cá. Pra ter mais tempo com o maridão. Pra eu conseguir ficar mais aqui, né? Criar uma rotina aqui. Porque acaba que eu fico, às vezes, um pouco sem rotina. Quando eu começo uma coisa aqui, aí eu tenho que ir pra Minas. Ou eu não posso começar uma coisa lá, porque eu tô mais aqui do que lá. Mas a gente lida super bem. Mas a gente tá caminhando pra eu conseguir, cada dia, migrar mais pra cá. Alcançar mais o público e marcas daqui, né? Do Rio, região. Pra eu conseguir ficar mais aqui. Como que você se desconecta e relaxa após longas sessões de fotos? Eu chego em casa morta, né? Como eu falei, murcha a barriga, o ombro, faça a perna. Não, não, não. É aquela coisa. A gente chega toda doída, pescoço doendo e tal. Mas eu chego em casa, tomo um banho, relaxo, deito, descanso. E no outro dia, já tô pronta de novo. Pronta pra outra. Você faz umas massaginhas, amigas? Pra relaxar. Ai, faço, faço. Ai, eu faço muito. É essencial. Tem que fazer. Pra dar uma desbloqueada, né? Que às vezes a gente fica cheia de nódulo. Tensão mesmo, né? Faço sim. O fato de você ter feito a faculdade de jornalismo te ajudou em relação à desenvoltura na hora de participar de alguma campanha? Nossa, com certeza. Sempre me ajudou. No meu dia a dia, é essencial. Porque eu vejo hoje, né? Várias colegas de trabalho que adoram posar, adoram fotografar. Criam um conteúdo muito legal, né? Mas não conseguem falar. Elas não se desenvolvem bem na frente da câmera, né? Então, assim, eu trouxe um legado do jornalismo, assim, que me ajuda muito. Hoje, qualquer coisa que pedir pra eu falar, pra eu pegar um microfone, pra eu entrevistar, pra eu fazer, eu faço. Pra gravar um texto rápido e desenvolver. Várias dicas, várias coisas que eu aprendi como teleprompter, por exemplo. Porque a gente... Várias marcas que eu não entendo nada daquilo. Não sei, assim, nada. Um exemplo. Carro. Vou fazer uma concessionária. Eu preciso explicar todo o desenvolvimento daquele carro e tal. Não consigo. Aí, eu uso o teleprompter. Eu anoto tudo e vou pegando os tópicos e tal. Hoje, a edição também ajuda muito. Mas, assim, o jornalismo, pra mim, foi essencial. E o tempo que eu também trabalhei na TV foi uma experiência e um legado muito grande. Pra mim também. Eu reparei que, desde quando a gente se conheceu, você sempre foi muito comunicativa, simpática. E a gente comentou. Igualmente. A gente conversa o tempo todo. Jornalistas. É, verdade. E eu não sabia que você era jornalista. Não sabia que você tinha formação. Mas eu sabia que você era totalmente comunicativa. Então, assim, não tem como. Quais são seus planos e metas para o futuro? A gente tem sempre vários planos, né? Em relação à minha carreira, foi o que eu falei anteriormente, né? Eu tô tentando migrar o máximo que eu posso aqui pro Rio. Alcançar marcas daqui, né? Ser mais reconhecida aqui. Pra eu conseguir juntar mesmo a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Que eu faço o que eu amo. E eu até falo hoje, eu não me vejo trabalhando em outra coisa. Eu posso até não ficar mais na frente das câmeras. Por trás. Mas sempre nessa coisa de montar cenário. De fazer foto. De criação de conteúdo. Então, assim, é o que eu amo. E a gente tem que fazer o que ama, né? Pro nosso pessoal também ficar bem. E na vida particular? Vem casório aí, Sávio. Ah, a gente tá planejando, sim. Tô esperando. Às vezes eu fiquei aí. Quando, quando. Ele que é, vamos, vamos. Homem fica enrolando um pouco, né? Ele tá te enrolando, Thaís? Vocês estão juntos há quantos anos? Há três anos. Tá enrolando já, hein, Sávio? Não é? Mas vai sair. Se Deus quiser, vai sair. E você vai estar lá. Na hora de Deus. Com certeza, com certeza. Qual dica você daria pras meninas que sonham em ser modelo e tem você como inspiração, Thaís? Sempre começar. Não adianta a gente ficar protelando. Ah, eu queria aquilo. Ah, eu queria. Porque a gente, a gente nasce, a gente não nasce falando, a gente não nasce andando, a gente não cresce lendo, escrevendo. Então, a gente aprende. E tudo que a gente faz na vida é prática, né? Então, começa. Começa em casa. Fica na frente do espelho ali. Vê qual o seu melhor ângulo. Como que você gosta de pousar. Você tem uma amiga que tem uma loja, uma conhecida. Posso fazer foto pra sua loja? Posso fazer umas fotos e tal? Não cobra, não. Vai na humildade no início. Eu fiz muito isso, né? Muito recebido, que eu não cobrava nada, né? Pra eu entrar, né? Pra eu começar. Então, eu comecei assim. Eu acho que é começar. Começar, não ter medo, medo do não. Você chegou a fazer algum curso? Não. Não, porque quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer curso de teatro. Só pra me soltar um pouco, mas bem novinha. Lá, por uns nove, dez anos, eu entrei pro teatro. É, eu acho muito bacana também. Eu acho que também é uma coisa essencial, mas eu não fiz. Só o jornalismo mesmo. E agora, então, vamos para o momento... Momento Intimidade com Thaís Oc. Na hora H, já te pediram alguma coisa inusitada? Não. Não? Não, graças a Deus, porque eu não sou muito chegada nessas coisas muito inusitadas, não. Existe algum tabu sexual que você acredita que deveríamos quebrar na sociedade? Eu acho que as pessoas, elas são hoje livres e fazem o que querem. Eu sou uma pessoa que não tenho preconceito com nada, assim, cada um faz o que quer, o que é feliz. E hoje, o preconceito tá sendo muito quebrado também, graças a Deus, na sociedade, né? Eu acho que... Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, cada um faz o que se sente bem, o que é feliz, sem julgamentos. Na hora H, você gosta de dominar ou ser dominada? Senhor! Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? A gente tem que dar e receber, né? Então, um pouquinho dos dois, pra ficar bom pros dois lados. E Thaís, você é adepta a brinquedinhos? Não sou muito. Não sou contra. Mas, não sou muito adepta a brinquedinhos, não. O negócio é a carne ali mesmo. Acho que é melhor, né? Quando se trata de sexo, você é do time selvagem ou romântica? Mais romântica. Você que é da Aratística, acredita que fantasiar e explorar fantasias sexuais é importante para manter uma vida sexual saudável e duradoura? Acho que sim. Acho que sim. O seu parceiro ou você podem ter fantasias, né? Fantasias sexuais. Eu acho que elas têm que ser realizadas. Porque não adianta. Se você não realiza em casa, eles vão realizar fora de casa, né? E eu acho que sim. Pra ter sempre, né? Ter sempre uma pimentinha ali na relação. Ah, é? O sexo é muito importante, com certeza. Agora quero te presentear com dois rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, minha patrocinadora Barra Grill. A gente vai sempre. Ah, é? Que delícia. Você levar o maridão. Muito bom. Perfeito presente. Amei. Obrigada. Agora coloca aqui o seu Instagram pra quem tá te assistindo. E já que você falou que quer entrar aqui no Rio de Janeiro, pras pessoas te procurarem. Eu quero agradecer pela posição de trabalhos, tá? O meu Instagram é arroba thaiscomh.oc Quero agradecer pela sua participação aqui. Eu que agradeço, meu amor. Adorei te receber. Igualmente. Foi muito bom. Torço muito pra que você arrume muitos trabalhos aqui no Rio, pra gente poder estar mais juntas. Com certeza. Eu tô de posição. Conseguir jogar o beat tênis. Ah, isso aí. Exatamente. A rotina que eu falei que eu quero ter aqui. Daqui a pouco a gente vai estar craque, se Deus quiser. Eu tô te devendo essa aula. Isso mesmo. Foi um prazer, meu amor. Obrigada a você, tá? Adorei. Galera, e lembrando que na próxima quinta-feira teremos um novo episódio. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no Elas Falam Tudo. Ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima.